Se preparem para dar risada. A Record News veiculou no dia 29 de novembro de 2013 uma entrevista com o professor de Economia e Administração da USP, Pedro Garcia Duarte, supostamente para falar sobre o Bitcoin. O problema é que ele não sabe o que é Bitcoin. Então, em 1 minuto e 9, ele já começa falando uma besteira. Falou que o Bitcoin é muito similar ao sistema monetário atual. Errado. Bitcoin é descentralizado, o sistema monetário atual é centralizado. Bitcoin não pode ser falsificado e os bancos centrais hoje fazem exatamente isso. Eles falsificam a própria moeda. Emitem a torto direito. E terceiro, o Bitcoin pode ser transmitido a qualquer lugar do mundo. E ao contrário do sistema bancário, que se você for transmitir para quem recebe, por exemplo, dinheiro do Google dos Estados Unidos, você demora uma semana. Paga deságio, taxa, IOF. E o Bitcoin não tem esses inconvenientes intermediários no meio do caminho. Então, não tem semelhança nenhuma. Aí ele chega e fala que o Bitcoin não tem valor intrínseco, assim como a moeda estatal. Está cometendo o mesmo erro do Peter Schiff, criticando por não ter valor intrínseco. O detalhe, nada tem valor intrínseco. Se alguém falar assim, ah, mas o ouro tem valor intrínseco. Não, não tem valor intrínseco. O valor de algo, inclusive do ouro, depende do uso que você faz. Depende do valor que as pessoas dão. Teoria do valor subjetivo. Escola austríaca. Simples. Esse professor já deveria saber disso. Você imagina um planeta lotado de ouro que a gente não conhece e desabitado. Qual que é o valor daquele ouro? Está lá. Não tem nenhum. Porque não tem ninguém ali para dar valor àquilo. Ou para usar, ou enfim. O herói do barbeiro, ele tenta explicar como que a transação, o herói do pergunte se passa para um servidor. E ele confirma. Passa por um servidor. Isso porque ele está falando de uma rede peer-to-peer descentralizada. Não tem um servidor central. Depois, em 3 minutos e 22, ele se enrola totalmente. Essa talvez seja a pior parte da entrevista. Porque o herói do outro pergunta se dá para saber o valor que foi transmitido. Aí ele fala o seguinte. Mas eu não sei qual a transação que está sendo feita. Eu não sei se o valor é conhecido. Aí ele começa a gaguejar. Eu acho que não. Ainda dá o palpite errado. Depois ele emenda. E o que você sabe é que saiu uma. Provavelmente você sabe a quantidade. Ele já muda. Só não sei para que foi usado. Ou seja, se enrola todo. É claro que você sabe o valor da quantidade de bitcoins que foi transferida em cada transação. Porque essas transações são todas públicas. Estão registradas na blockchain que é a corrente de blocos. Ou cadeia de blocos, como você quiser chamar. Aí uma outra grandissíssima besteira que ele fala quando o herói pergunta se pode trocar por moeda por dólar. Ele fala, não pode atualmente. Mentira. Porque você pode trocar por qualquer moeda. Aí ele emenda. Você trocar por moeda local não consegue. Como não consegue? Existem inúmeras bolsas ao redor do mundo, aqui no Brasil. Você pode trocar por qualquer moeda. E você pode encontrar com alguém e trocar os seus bitcoins por uma moeda. Que seja. Inclusive por criptomoedas. Por outras concorrentes. Aí ele depois reforça. Não pode transformar em moeda. Ainda dá um exemplo lá de uma funcionária que recebe o salário em bitcoin e vai no supermercado e tem que pagar em bitcoin. Ainda dá uma risadinha. É óbvio que se alguém é pago em bitcoin e consegue comprar as coisas em bitcoin, isso é maravilhoso. Mas ele está dando esse exemplo querendo insinuar que você vai ficar preso aos bitcoins. Ainda que no mundo ideal todo mundo usasse bitcoins a finalidade do comentário dele foi desastrada. Porque não é isso. Bitcoin você pode trocar por qualquer outra moeda. Você não está preso. O bitcoin não é forçado. Ele é voluntário. Depois em 5 minutos e 43. Aí ele começa a sessão de críticas infundadas. Com todos os custos que são inerentes volatilidade enorme do preço. Isso aí nunca foi um custo. Tudo é volátil. Todos os preços oscilam. Todas as moedas oscilam. Então não tem essa de falar assim Ah não, eu quero uma cotação estável. O dólar agora está 2,34. Tempos atrás estava menos de 2 reais. E aí? E o governo gastando bilhões para tentar manter manter a cotação do dólar em algum patamar. Quer dizer, está usando o seu dinheiro. Isso ninguém fala. Isso aí eles não consideram custo. Isso aí é um dos maiores custos. O maior manipulador aí da moeda é o governo que tem o monopólio da moeda. E no final ele fala assim E você pode ter uma oscilação do lado contrário. Cair sem nenhum fundamento. Errado. Errado. Porque ele ignora o que é livre mercado. Ele deve desprezar o livre mercado. Está tão acostumado a falar de banco central, de governo, de burocratas. Ele mesmo lá se porta como Ah, eu sou professor da USP. Grande bosta ser professor da USP. Quer dizer, não foi capaz de dar uma entrevista com informações minimamente corretas sobre o Bitcoin. Agora, vê se um vagabundo desse vai pedir desculpas publicamente. Ou vê se a Record News vai pedir desculpas pelas informações erradas. Isso eles não vão. Então pode ir lá, chama um idiota, fala um monte de mentira, um monte de besteira e fica por isso mesmo. E a gente paga o salário desse vagabundo, desse professor da USP. Isso que é o pior. É isso que é o mais lamentável de tudo. E continuo tendo que aguentar a gente falando É, porque é formado na USP. Grande bosta. Olha aí o que a formação da USP levou. Um sujeito que mostra claramente que não sabe sobre o que fala e mesmo assim se acha no direito de querer responder sobre algo que ignora completamente. Então, vai estudar primeiro. Ou então, pelo menos seja humilde. Já que aceitou dar entrevista, fala, não sei. Eu não sei sobre isso. Não tenho conhecimento. Pronto. Quem sabe o erótodo manda a produção lá pesquisar. A produção vai ter respostas mais acertadas. É mais fácil, então, entrevistar um produtor da Record. E não chamar um professor de economia. Quer dizer, o Brasil tem essa. O cara tem diploma. Pronto. Ele pode falar sobre o que for. Mesmo que falar asneira atrás de asneira. Então, pessoal, a imprensa está publicando muita besteira sobre o Bitcoin. Você quer saber sobre o Bitcoin, procure na internet informações corretas. Mesmo na internet tem besteira também. Mas tenta filtrar, tenta ir atrás de quem realmente conhece o que é Bitcoin. Não ficar ouvindo esses pseudoespecialistas aí que pipocam do nada e enchem a televisão de bosta.